A maioria de nós mora nos centros urbanos, seja na área do litoral, no interior do estado, nas zonas que chamamos de regiões metropolitanas, ou na própria capital de seu estado. Sendo algo essencial da vida humana, a cidade, como lugar e fenômeno, é assunto durante toda a vida escolar. Mas também existem as comunidades rurais, o povo que mora no campo, nas fazendas, nos sítios, nos povoados, com suas casas feitas de adobão, numa relação cotidiana com a natureza que difere totalmente do que ocorre no meio urbano. E, sendo uma contraposição cultural e uma forma anterior aos aglomerados urbanos, a percepção do meio rural e suas características também é de suma importância no currículo escolar. Em primeira pessoa, como nossa cidade se parece? Cidades são sempre distintas em diversos fatores, a depender de sua extensão territorial, população, disponibilidade de serviços e ocupações. Cada cidade será bastante diferente. Em contraposição ao conceito da cidade, ou uma forma anterior do mesmo, existem as comunidades rurais, aglomerados organizados de pessoas em uma localidade cujos recursos não são sempre industrializados e executa seu desenvolvimento em um ritmo diferente e depende de fatores naturais em uma relação mais intensa. Cidade e campo são normalmente estudados em um processo de comparação. Mas, será que é possível fazer isso de uma forma mais interativa e divertida? Será que é possível utilizar videogames para aprender sobre o tema da cidade e o tema das comunidades rurais? E, se é possível, quais jogos eu posso usar? E, mais importante, como eu devo usar esses jogos? É isso que vamos ver nessa nova edição do Professor Gamer. Então, quais jogos poderiam ser utilizados para estes temas? O professor não pode sempre se limitar ao uso de um único título de videogame. É como se limitar ao uso de um único livro ou única fonte de informação em sala de aula. Logo, para este plano, estaremos usando dois jogos, Banishad e Cities Skylines. Essa nova sugestão de plano será para a disciplina de geografia, contemplando principalmente o ensino médio. Como nas edições anteriores, precisamos falar sobre cada jogo, de modo que, mesmo para você, professor ou estudante que não experimentou o produto, fiquem insuficientemente claras suas características mecânicas e possibilidades de uso. Assim, podemos evitar confusões mais à frente na explicação do plano. Em videogame existem gêneros, como na literatura. E, um dos mais tradicionais gêneros de jogos para computador é o City Builder. O exemplo mais conhecido desse gênero é SimCity, um jogo no qual você constrói e mantém cidades administrando recursos. Banishad é uma execução rural do conceito, que o coloca no mesmo gênero, sem ser uma repetição melhor acabada de um produto, conforme contextualização, os já bem estabelecidos. Um bonito e desafiante City Builder tematizado em ambiente rural. Difícil no início, viciante uma vez que você alcança o domínio básico necessário para sobreviver ao longo dos invernos, enquanto expande sua comunidade, administrando espaço, tempo, recursos e crescimento populacional. A interface promove uma interação tranquila com indicações eficientes de quantidades, fluxos e eventos, assim como uma boa disposição das ferramentas com as quais o jogador conta. A premissa diz que sua comunidade é um grupo que foi banido de outra comunidade maior. Por isso o nome Banishad, que pode ser traduzido como banido ou banidos. Você pode pensar também que não apenas recursos, mas espaços são também limitados, e mesmo sua comunidade poderia recorrer a banimentos ou êxitos por falta de comida para todos, ou por não haver lugar para construir mais habitações, ou por não haver empregos o suficiente para conter toda a população ativa. E como se estabeleceu para City Builders desde SimCity em 1986, a administração de quantidades e fluxos para estabelecimento e manutenção de uma nova comunidade é um núcleo na mecânica de Banishad. Você não tem uma seleção direta dos trabalhadores, mas ordena construções e atividades, e divide um monte de obra em números por setor, de acordo com a demanda. Você também pode designar tarefas em pausa, aumentar e diminuir a velocidade do tempo quando for conveniente, pausando quando você quiser para fazer alterações de suas estratégias de produção e distribuição. O jogo submete sua comunidade a quatro estações bem definidas, e a população tem três delas para se preparar para o tenebroso e implacável inverno. Durante o inverno, a produção cai, construções demoram mais, fluxo de coleta também diminui, e se a produção for mal planejada, a comunidade pode morrer de frio e fome. Ao lado do inverno, há outros fatores como epidemias, desastres, acidentes e o próprio manejo do crescimento populacional. Cada linha de recurso tem pelo menos duas fontes diferentes em fluxo e demanda de mão de obra. Como exemplo de situação interessante em Banishad, você não pode manter uma pequena população sem crescimento por muito tempo, ainda que tenha produção mais que o suficiente para mantê-la com grande margem de conforto ao longo das estações, pois, sem a expansão imobiliária, as famílias não se dividem em novos casais para gerar novos filhos, que se tornariam novos trabalhadores, e a população pode morrer de velhice e plena fartura. Por outro lado, se famílias crescerem rápido demais para a capacidade produtiva, o uso de recursos irá provavelmente extrapolar a produção. Familiares mais jovens começarão a morrer de fome e frio, e em pouco tempo você termina com a comunidade de velhos famintos e debilitados, que irão inevitavelmente morrer, antes de gerar e formar trabalhadores novos para a comunidade. Banishad é um jogo suficiente em si com mecânicas firmes e excelente contextualização audiovisual, e também preço acessível. Infelizmente o jogo não possui ainda uma tradução para português brasileiro, mas há um nível mínimo de instrução para conduzir o jogador, e a interface consegue ser razoavelmente intuitiva. E agora vamos falar brevemente sobre Cities Skylines. O público de Sin City, entre 2010 e 2014, encontrava-se mal servido, por assim dizer. Em março de 2015, um estúdio chamado Closal Order, responsável por outros simuladores relacionados ao transporte urbano, lança Cities Skylines. O jogo se anuncia como uma visão moderna da simulação de cidades, introduzindo mecânicas que realizam a emoção e a dificuldade de criar e manter uma cidade, expandindo padrões já estabelecidos para o gênero, em uma nova e graciosa execução. Se você conhece Sin City, vai perceber que Cities Skylines é o que você esperava de um novo Sin City. Assim como em Banishad, você tem um sistema de quantidades e fluxos que são traduzidos em produção e distribuição. Mas, um pouco diferente de Banishad, não existe no jogo uma divisão de estações que seja muito influente, não no jogo base. Há um conjunto de regras que regem a base de desenvolvimento do jogo na medida em que o jogador aprende a administrar o território e os serviços disponíveis. Como fundador e eterno prefeito de sua cidade, você coordena a distribuição dos serviços, o peso dos impostos, as prioridades da comunidade, as distribuições territoriais e é submetido aos desafios dos problemas típicos do meio urbano, como criminalidade, controle de trânsito, esgoto, serviço de saneamento básico e diversos outros fatores. A interface é mais enfeitada se comparada à de Banishad, e também um tanto mais intuitiva no que diz respeito à administração de valores específicos. O jogo possui tradução para português e brasileiro, o que torna seu manejo ainda mais acessível, permitindo que jogadores que não tenham ainda desenvolvido a habilidade de leitura em inglês possam aproveitar o jogo em sua completude, em um contexto comunicativo familiar e mais simpático. Agora, o que eu posso ensinar na minha sala de aula e como eu posso utilizar esses jogos em um plano? Notando sempre, não podemos esquecer a questão da métrica, e se você não viu meu comentário sobre métrica, que é a adaptação do material de uso ao contexto da sala de aula e da escola em geral, o link para ele está logo na descrição deste vídeo. Os objetivos que estarei selecionando para os exemplos para planos com uso desses jogos foram baseados em textos contidos no portal do Ministério da Educação, e os links serão listados nos créditos desse vídeo e também estão contidos na descrição. Teremos um conjunto de metas específicas que podem ser compartilhadas entre planos para uso em turmas de primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, condensados em um único exemplo. A partir de sua seleção, o professor pode definir como guiar aprendentes antes, durante e depois da experimentação dos jogos. Então, são as habilidades para a disciplina de geografia a serem desenvolvidas. Investigação e compreensão. Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território. Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais. Analisar e comparar interdisciplinarmente as relações entre preservação e degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e mundialização dos fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza nas diferentes escalas local, regional, nacional e global. Contextualização sociocultural. Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual, a sua essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os processos contemporâneos, conjuntos de práticas dos diferentes agentes que resultam em profundas mudanças na organização e no conteúdo do espaço. Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia. Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, culturais e políticas no seu lugar-mundo, comparando, analisando e sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta e vivida a realidade. Para o bem da exemplificação, vamos supor que um professor tenha selecionado os seguintes objetivos para trabalhar em sala de aula com o uso destes jogos. Objetivo número 1. Compreender as contradições entre o atual modelo de desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Objetivo número 2. Perceber as diferenças dos sistemas de produção das comunidades rurais e dos aglomerados urbanos. Objetivo número 3. Saber transpor as questões teóricas para a realidade simulada no jogo e para a realidade em que o estudante está inserido. Os jogos podem ser trabalhados da seguinte forma, dividindo duas ou quatro equipes, contando que o professor possa contar com dois a quatro computadores com os jogos instalados, metade estaria dedicada à simulação contida em Banish e a outra metade estaria responsável pela simulação em Cities Skylines. Para que a operação do software não quebre o fluxo da atividade, o professor determina que cada equipe tenha um designado operador, um dos estudantes que será responsável pela execução das decisões do grupo no jogo. O professor deve observar que o operador não deve tomar decisões sozinho. Isso faz parte da própria simulação de como ocorrem decisões em uma comunidade, seja ela rural ou urbana. Ela ocorre coletivamente e não em acordo com a vontade de uma única pessoa. Operadores devem ser previamente instruídos a respeito de como os jogos funcionam e dos controles básicos. E é por isso que para usar videogames para ensinar, você precisa jogar videogames, você precisa conhecer o jogo em sua completude, você precisa saber cada detalhe daquele sistema mecânico, senão você não vai ser tão capaz de adaptar esse jogo no seu plano de aula. É como tentar utilizar um livro que você não conhece completamente. Você pode chegar a fazer uma adaptação que pode até ser funcional, mas ela não vai ser uma adaptação boa, ela não vai ser uma adaptação muito bem formada e pode ser uma adaptação que vai falhar. Então nunca tente utilizar um jogo que você não conhece inteiramente, principalmente porque você vai precisar ensinar os seus alunos a utilizarem esse jogo. E no caso de City Builders, no caso deste gênero específico, especialmente no caso de Banishad, é bom que o professor saiba utilizar todas as ferramentas, porque Banishad, em comparação a Cities Skylines, tem uma interface um pouco menos intuitiva, um pouco mais séria, eu devo dizer, e talvez ela demande uma certa explicação por parte do professor. E no caso do uso de Banishad e Cities Skylines, isso é essencial, porque a melhor forma de encaixar estes jogos em um tempo de aula padrão, é criando cenários a partir dos quais os aprendentes irão desenvolver planos para atingir objetivos designados pelo professor. O cenário nada mais é que uma cidade já montada em determinada condição. Como este é um uso considerado inicial do jogo, o professor irá dar uma quantidade de tempo para que cada equipe alcance determinada meta. Como exemplo para o plano, será passado para a equipe que ficar com a simulação de Cities Skylines, uma cidade inicial com determinado nível de industrialização, mas com um problema de educação e falta de mão de obra para a indústria. Em outro exemplo de cenário para este mesmo jogo, o professor pode provocar um problema de saúde pública, colocando a coleta de água em um ponto posterior ao despejo de esgoto no sentido da corrente, deixando que os estudantes encontrem o erro e desenvolvam a solução. Em Banish, o professor pode determinar uma meta para o grupo como sobreviver ao longo do tempo de experimentação, passando pelas diversas estações, relatando a experiência de um modo geral para comparação com as dos demais. Ou entregar aos estudantes uma comunidade já constituída e localizada em uma área cujos recursos mais próximos estejam praticamente esgotados, como árvores ao redor, que é um recurso muito importante para o jogo, para que os estudantes procurem meios de realocar a comunidade e ou desenvolver modos de recuperar esses recursos. Perceber, solucionar e relatar a experiência é o passo posterior à experimentação dos simuladores. Os estudantes irão sintetizar a experiência e, com a solicitação do professor, se o mesmo não for feito por iniciativa própria da equipe, criar a relação de comparação do cenário apresentado no jogo com a realidade da própria cidade dos estudantes ou de comunidades mais próximas ou de comunidades que sirvam como exemplo. Contemplando os objetivos. Contemplando o objetivo número 1, compreender as contradições entre o atual modelo de desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Após a experimentação, vem o debate para as comparações. No cumprimento do primeiro objetivo, o professor pode perguntar a respeito de fatores de desenvolvimento na cidade administrada pelo grupo de Cities Skylines. Perguntando a respeito de quais atividades se tornaram predominantes e quais consequências essas áreas desenvolvidas sofriam e o que isso gerava, ao lado das vantagens do desenvolvimento urbano. Se o professor deu aos estudantes um cenário com um problema para ser solucionado e este problema tem a ver com consequências do crescimento industrial e econômico de uma cidade, ele pode fazer perguntas sobre esse fato específico. Se o professor entregou aos estudantes uma cidade com um problema de saúde pública, ele pode perguntar também sobre esse problema específico e como os estudantes perceberam esse problema e quais foram as soluções desenvolvidas para acabar com esse problema. Para os estudantes que ficaram com Benescher, ele pode pedir uma definição para o termo desenvolvimento, dentro da realidade que eles experimentaram no jogo, as consequências do mesmo e como eles lidavam com isso nos limites da mecânica contextualizada de Benescher. A comparação dos cenários e descrições podem ser usados pelo professor de modo a constituir a linha de compreensão necessária ao objetivo, como A. O desenvolvimento industrial de uma cidade gera empregos e renda, mas afeta negativamente o solo e pode causar problemas de saúde na população que estiver localizada em regiões muito próximas das plantas industriais. A geração de energia por queima de carvão pode gerar mais carga de energia que eólica, mas pode também causar dano ao solo e à atmosfera, gerando doenças. B. As construções e a manutenção das comunidades em Benescher levam a derrubada de florestas ao redor. O professor pode guiar a percepção de que o consumo de recurso natural deve ser medido e a reposição de recursos naturais são uma forma de evitar escassez e necessidade de relocalização de uma comunidade. Contemplando o objetivo número 2, perceber as diferenças dos sistemas de produção das comunidades rurais e dos aglomerados urbanos. Este é um objetivo bastante fácil de cumprir em uma comparação das experiências guiada por perguntas feitas pelo professor, tais como a. Quais atividades de trabalho os habitantes de Benescher têm? Quais atividades de trabalho os habitantes de Cities e Skylines têm? B. Quais foram as maiores preocupações na administração da comunidade em Benescher? Quais foram as maiores preocupações na administração da comunidade em Cities e Skylines? C. Quais serviços são presentes e necessários para as comunidades em ambos os jogos? Contemplando o objetivo número 3, saber transpor as questões teóricas para a realidade simulada no jogo e a realidade em que o aluno está inserido. Para este objetivo, os estudantes podem se perguntar sobre o que da cidade ou da comunidade dele ou de alguma comunidade específica que ele conheça ele viu em Benescher e ou em Cities e Skylines. Observação, para um fechamento em uma aula seguinte, o professor, tendo gravado o vídeo de gameplay das sessões jogadas, pode realizar uma montagem para comentário das ações tomadas por cada grupo. Tenha sempre em mente que estes planos são mais apropriados para três aulas, uma para instituição e preparo, duas para execução e fechamento. Passando pelos três objetivos listados, podemos observar que as habilidades listadas no início foram plenamente contempladas. Não é possível completar nenhum deles sem a utilização da habilidade de investigação e compreensão. Também não é possível realizar nenhum deles sem a contextualização sociocultural, sem a comparação do mundo existente no material didático, neste caso o jogo, com o mundo real no qual ele vive. Então essa foi mais uma edição de Professor Gamer, dessa vez contemplando habilidades estabelecidas pelos parâmetros curriculares nacionais para disciplina de geografia, tratando especificamente do tema da comunidade urbana, das cidades e das comunidades rurais. Eu espero que este vídeo seja de alguma forma útil para você professor e para você aprendente e que possamos continuar caminhando rumo ao uso ideal de videogames, não apenas dos jogos feitos para ensinar, dos jogos didáticos, mas também de jogos em geral. Porque se podemos em literatura, por exemplo, utilizar leitura popular, literatura popular para trabalhar a leitura, por que não podemos trabalhar videogames comuns, videogames populares para trabalhar qualquer outro assunto dentro de nossas disciplinas? Inclusive a escassez de jogos feitos para ensinar um determinado assunto ainda é um tanto escasso. E ao lado dessa escassez, a falta de... a pouca diversão que esses jogos são muitas vezes capazes de promover, são um problema para o uso do videogame em sala de aula. Para um uso que queremos adaptar já há um certo tempo. usar essa cultura que já é bastante difundida entre jovens e adultos de todas as idades para ensinar, para aprender da melhor forma que é aprender se divertindo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Música Legenda por Sônia Ruberti